Ô, Vitor, meu amigão! Amigão? Ô, amigão, o que você tá fazendo aqui ainda? Você não tem treino, não? Não. O que você quer, Alex? Aí, curti seu vídeo no Castanheira no Bafo, hein? Que vídeo no Castanheira no Bafo, Alex? Ué, esse aqui, ó. Eu não postei vídeo nenhum, cara. Aí, ó. Oi, eu sou o Vitor Campos e venho aqui publicamente assumir que eu sou o único responsável por todos os desvios de dinheiro das contas da Monter Holding. Obrigado. Parabéns, viu, pela atitude. Se arrependeu, agora tá pedindo desculpa pra geral. Que bonito, hein, Vitor? Eu não gravei isso. Oi, eu sou o Vitor Campos e venho aqui publicamente assumir que eu sou o único responsável por todos os desvios de dinheiro das contas da Monter Holding. Obrigado. Nossa. Ah, mas que o Vitor tava envolvido nisso tá na cara, né? Só não vê quem não quer. É. Eu só fico pensando em como que os meus pais vão lidar com mais esse problema. Aqui, vocês não acham estranho o Vitor gravar um vídeo assumindo assim toda a culpa? É, é estranho mesmo. É. Também não entendi nada. É. Oi, eu sou o Vitor Campos e venho aqui publicamente assumir que eu sou o único responsável por todos os desvios de dinheiro das contas da Monter Holding. Obrigado. É... Finalmente a verdade apareceu. É. E da boca do próprio Vitor. Agora nós não podemos negar que o Vitor foi corajoso. E agora, pai? O que você vai querer fazer? Então, pai? Eu não sei. Tem algo nesse vídeo que não se encaixa. Mas o que seria, Leandro? Vocês acham mesmo que o Vitor, esperto do jeito que ele é, faria uma coisa dessas? Olha, antes de tomarmos qualquer decisão, temos que comprovar a veracidade desse material. É, realmente. Eu tô achando tudo tão estranho. É, eu acho que vocês estão certos. Porque o que o Vitor ganharia com essa declaração? A não ser que... Será que ele não ganhou algum dinheiro pra fazer esse vídeo? Se tratando do Vitor, eu não duvidaria. Mas tô pensando numa coisa aqui. Lembrei da Gláucia. Ela falando de um vídeo que teria sido feito com inteligência artificial. Será o mesmo? Me explique um pouco melhor sobre essa tecnologia. Pai, inteligência artificial é um programa que recria digitalmente a voz e a imagem de alguém. E podem ser usados em fotos, vídeos... Pode ser o mesmo caso aqui. A questão agora, então, é... Como provar? Exatamente.